Z3 te faz uma proposta, não tem como recusar Se tu quer saber mulher, então vou te falar Tu calma no avião, tu se desliza, tu sabe como é que é Vai mulher, vai mulher Fica, 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 fica Bota no pé, ou vai mulher Feitando, 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 ponta no pé Ficando, sarrando, me pilotizando, tu sabe como é que é Ficando, sarrando, me pilotizando, tu sabe como é que é Vai mulher, fica, 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 bota no pé Esse aí é o Z3, vai mandar pra tu mulher Vai mulher, vai mulher, fica, 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 bota no pé Vai mulher, vai mulher, mostra pra ele como é que é Vai mulher, vai mulher, fica, fica, bota no pé Fica, 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 bota no pé Esse é o RF3 e vai mandar pra tu mulher Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mata pra ele como aqui é, vamos ver, vamos ver Mata pra ele como aqui é, vamos ver Se três te faz uma proposta, não tem como recusar Se tu quer saber mulher, então vou te falar Tu como no viante o cheio desliza, tu sabe como é que é Vai mulher, vai mulher Eita na bisogna, eita na potentia, eita na ponta no pé Ficando sarrando, me hipnotizando, tu sabe como é que é Vai mulher, fica, 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 markers Esse aí é o Z3, vai mandar pra tu mulher Mota pra ele como aqui é Esse é o RF3 e vai mandar pra tu mulher Mota pra ele como aqui é Fica na puta do pé Mota pra ele como aqui é Fica na puta do pé 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 Fica na puta do pé